E aí, MJ, posso te fazer uma pergunta de quino ético meio espinhuda? Quando podemos desistir de um amigo? Nossa, gente, está falando do outro. Está tão óbvio assim, é? Tá, mas é tão preenchível. Meu lado generoso idealista diria... Você não! Porque um verdadeiro amigo está sempre te apoiando, mesmo quando as pessoas se perdem. Mas isso que o Otto fez? Eu não sei, Pete. Cabe a você decidir se o Otto Octavius que conheceu ainda existe ou não. Se é que já exerceu. Tá bom. Tá bom. Valeu, MJ. Agora eu tenho que ir processando isso, eu acho. Qualquer coisa me liga, Pete. Estou aqui para o outro. Todas as unidades de invasão reportadas em andamento. Dirijam-se a Chelsea o mais rápido possível. Estou aqui para o outro. Estou aqui para o outro. Eu preciso ir atrás do Scorpion, mas eu não vejo o Tianan para a cara desde o incêndio. Acho que dá para passar rapidinho no festa. Acho que dá para passar rapidinho no festa. Admito. Admito. Vocês se alistaram pelos jetpacks e agora o negócio subiu a cabeça. Vamos registrar as unidades de invasão. Vamos registrar as unidades de invasão conforme necessário. Claro, eu venci a luta. Mas aposto que eles têm convênio médio. Até o Maios voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Ah, Peter. Que bom te ver. Como você está? Saudável? Eu estou bem. E como vai você, Mai? Bem, mas ocupada. Me deixa. Epa lá. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben. Mestre sem virar minhas palavras contra mim. Eu estou bem, Peter. Só um pouco cansada. Cadê o Maios? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés para cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Maios. Combinado? Combinado. Me dê uma chance de cuidar da minha ferida no orgulho Parker. Vai, Maios. Atende. Não faça eu me preocupar com você e com a Mai. Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de prestiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Não posso desistir. O Festa precisa dos antibióticos. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o grandão bateu nele? Não vi isso. Tenho que distrair ele. Se hackear, funciona. Legal, deu certo. Eu acho que consigo pular aquele muro. Alguém aí? Uma caixa médica naquela tenda? Talvez isso seja fácil. Viu como ele passou por aqui? O cara é uma de uma alma. Acho hoje. Que bom que estão aqui. Vocês dois, venham aqui. Ainda bem que a chefe aceitou esse bom... Nossa! Que bom! 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 Mais suprimentos ali. Tem que passar esses caras. Eu não tenho! Você vem por o lugar! Acredite! Por que esses super caras querem tanto atacar esse centro de apoio? Alguma coisa ali. Eles querem encontrar. Não podem proteger. Isso parece um trabalhão. Desde que eles deixem a gente ficar com o que a gente achar, tô lento. É, isso vai valer uma grana no mercado livre. Anda, vamos comprimar o serviço. Os caras da Sable falaram nos locais dos depósitos. Acabaram. Agora o Grandão está atacando as estações sozinho. Vacarião era bom. É sangue roso, cara. Deixe ele doido. O que eu fiz? Minha vó. Sua vó? Então você não é russo também? Que? Não. Que família, beleza? Ei, quem tá aí? Outra tenda de suprimentos. Fits de emergência, mas nada de antibióticos. Tem que estar por aqui. Acho que eles vão rachar... Tenho que evitar aquele sniper. Ah, caro. Temos! Temos... Temos um coso. Mentira e saia vai tristar. Ohпа. Oh, cara. Perfeito. Aquele cara é bem grande. Achei o trator explosivo. Rota de horários que se entrega. Agora! Viascazão! Cavalheiros, peço perdão. Meu colega é... Deselegante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Para! Eu não precisava ver isso. O que foi isso? Verifique. Agora! Eu acho que ele não me viu. Vou dar o fora daqui. Aquele túnel. Talvez eu possa passar por baixo. Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a tua capaia e eu prometo não te esmagar. Por favor, não me veja! Não me veja! Cadê você? Não me veja! Não faça dor comigo! O único jeito de avançar é passando por ele. Você testa a minha paciência! Espera... Saia agora! Não preciso disso! Você está! Ah, eu devo estar perto da saída. Chega de jogos! Você está! Eita porra! Tá, eu tenho que sair daqui. Zane, esconder! Talvez ele ensine a ver. Quando eu te achar, é o Teus Mago! Ali! Aquele contêiner! Eu vou sair por ali. Não adianta! Se esconder! Ele tem que liberar a abertura. Aparece! Vai, vai, vai! Isso é caçapato! Odeio caçapato! Eu tenho que avisar a Mei que eu peguei isso. Me larga! Só passa a carteira! Socorro! Aí! Deixa ele em paz! Errou feio, garoto! Não pode abusar das pessoas assim! Quê? Assim? Beleza! Moleque corajoso! Quadris retos! O que ele está dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais! Uau! Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu eslogan de luta! Tô de boa, Galo! Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu eslogan de luta! Miles? Oi! Tava tentando falar com você, tudo bem? Oi! Então... Não surta mais... Eu tenho que te contar umas coisas... Tava. O que ele faz? O que ele está fazendo? Eu tenho uma coisa, Miles? Tava. 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 Acho que sei qual é o próximo alvo. Relatos de um possível terremoto e... ou corridas de demolição no centro de Harlem. É a cara dele mesmo. Vou pra lá agora. Você tá bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso. Tenha fé. Aqui é a central da Sable. Qual é a situação de nosso posto em Keeps Bay? Atenção, agentes. Fugitivos estão roubando alimentos. Incidente. Oi, MJ. E aí? Tudo bem? Sim, eu tô bem. Dando uma vasculhada nos arquivos da Oscar. Olha só, tipo, super milenatório, mas... Você lembra daquela vez que fomos até Staten Island com o Harry? Pra encontrar a melhor pizza da cidade? Claro, onde saia de 10 horas em busca de massa queimada e queijo frio. Inesquecível, né? Olhando pros arquivos antigos da Oscar, esse dia me veio à cabeça. O Harry queria tanto andar de balsa. Fiquei pensando em como as coisas eram mais simples antigamente. Sem se preocupar com empregos ou super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim. Tá bom, você tá certa. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Atenção, unidades. Veículo policial sendo atacado. O lugar é o Museum Mile. Câmbio. Câmbio. O que é isso? Enfrenta alguém do seu tamanho, Rino. Não tem ninguém do meu tamanho, Paul. Ou talvez a gente possa conversar. Rino, por que você fez um grupinho? Achei que fosse solitário. Meio difícil. Toda a vida são meios e fim. Qual é o fim para esse meio específico? Liberdade. Liberdade real. Sem traje. Sem Rino. Oh, eu sempre gostei do seu traje. É tão peculiar. Fica feliz, senhor. Beleza, Rino. Vamos resolver isso. Não mande um bebê de oito toneladas fazer o trabalho de um homem. Vamos por um fim nisso. Ah, Scorpius, te amo. Mas você sabe que é grosseiro se te meter, né? O que você ia fazer se eu não aparecesse? Incorar para ele desistir? Sim, Gato. É exatamente o que eu ia fazer. Oh, vocês dois parecem marido e mulher. Não acredito que estou com um imbecil que nem você. Vem aqui que eu resolvo isso. Vocês e Octavius, né? Já tem um nome? Os seis sombrios? Meia dúzia da pesada? Que tal os seis matar o Spider-Man e usar o couro dele como cobertor? Cargill, por favor. Você passa vergonha. Eu tenho que derrubar o Scorpius. Meus Guedes podem ser úteis. Pega ele, idiota. Pega ele? Desce e ajuda, Durak. Gente, por favor. Tem um pouco de mim para todo mundo. O reino vai poder ficar sem o prático. O que o Octavius te prometeu, Scorpius? Mentira, eu arrancaria o corpo do Spider-Man de graça. Te quero, porra. Acertei, Scorpius. É a minha chance. Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro. A união forçada deve ajudar vocês a se comportarem. Beleza, Yuri. Quatro já foram. Só faltam o Octavius e o Lee. Eu sinto que não vai ser tão fácil, mas é só metade do problema. Os casos de bafo do diabo estão piorando e a Oscorp não quer disponibilizar um antissouro. Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso. Eu não esperaria nada a menos do nosso querido prefeito. Deixe o bafo do diabo comigo. Uma pessoa ótima está cuidando do caso. Oi, Pete. Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais. Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro. O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do nome. Eu já chequei o computador do escritor. Você está pensando na cobertura? Tem homens da Sable no prédio todo. Se me virem, outros moradores podem acabar feridos com tiroteio. Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem. Eu vou lá, descubro a localização e vou embora. Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar. Tá bom. É arriscado, mas temos que descobrir. Espera eu chegar mais perto e pode ir. Boa, tá pronta. Yuri, tem um canteiro do Fisk com muita gente, mas ninguém trabalhando muito. Não na sua frente. É tudo por baixo dos panos. Vou dar uma investigada. Aqui é a central da Sable, solicitando situação no Museum Mayo. Central, violação do Estatuto 237 da Lei Inicial. Detivemos uma reunião ilegal. Nos informe como proceder. Aqui é a central da Sable, qual é a situação em Vanderbilt? Central, BBTP dump, perseguindo prisioneiros a informe. Beleza, MJ. Eu tô com mais quatro, está aí. Eu preciso se tiver algum problema. Valeu, Pete. Torce por mim. Ok. A cobertura do Norman é no último andar, mas o elevador tá interditado. Tenho que entrar na sala de segurança pra liberar. O prefeito Osborne mora aqui mesmo? Ali é a sala de segurança. Mas o guarda vai me ver se eu entrar. Os residentes estão bem irritados. Talvez eu possa editar eles pra criar uma distração. Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença. Melhor ficar bem longe do recepcionista. Ele tá tossindo loucamente. O quê? Eles têm que deixar a gente subir. Deixei a porcaria do inalador lá em cima. Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais. Uma emergência de saúde deve servir. Jura? Vem, vamos falar com os seguranças. Vem, deixe a gente subir. Eu tenho uma emergência médica. Ai, eu não consigo respirar. Me deixe subir. Me deixe subir. Por que o Osborne não tá aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele. O prefeito e os amigos estão dispensados. A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente. Isso deve servir. Ah, merda. Jerry, vem pra cá. Temos um problema. A sala de segurança tá aberta. Só preciso chegar lá sem ser vista. Fiquem todos calmos. A Sable International está quase terminando a inspeção. Foi o que você disse há uma hora. Olá. Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer. Vai, vamos lá. Estamos no comando agora. Tá bom, tá bom. Procedo. Gostei disso aqui. Ele tem que virar pro outro lado. Central, ouviu alguma coisa? Iniciando o pulo. Bom garoto. A Sable deve indenizar os funcion... O controle do elevador é na sala de segurança. Mary Junior Watson. Super espia. Hora de liberar o elevador. Deu certo. O Norma tá saindo e o elevador foi liberado. Hora de subir. Elevador da cobertura. É agora. Norman e Sable. Bem na hora. Encontre o técnico do alarme. Demitam. Vou tão inútil, idiota. Os guardas do Norman foram embora. Se ele tá escondendo alguma coisa, eu vou encontrar. Aviso. Portas de incêndio ativadas. Iniciando o autodiagnóstico automático. Favor manter a... O que é essa coisa? Uau. Essa máscara é incrível. Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? A... 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 Norman se despede... Os fabulosos garotos Osborne. Teclado secreto atrás do retrato de família. Norman deve gostar de filmes de espião. Tenho que achar o código do teclado. A planta do apartamento. Tem um espaço vazio enorme atrás da parede onde tem o retrato. Quem não aproveita um espaço num apartamento em Manhattan? MJ. A Sable reforçou muito a presença embaixo. Acho que tão levando Norman. Tô com medo que me vejam. Acho que tive algo a ver com isso. Fica longe. Vou ficar bem por enquanto. Jornais científicos debatendo o problema Spider-Man. Que estranho uma indústria inteira focada em explicar os poderes do Peach. O mais estranho é o Norman estar tão envolvido nisso. As portas ficam trancadas até a verificação. Requisição de uma fechadura eletrônica. Parece que o código é último dia do Harry. Deve ser quando o Harry foi pra Europa. Autodiagnóstico concluído. Nenhuma falha encontrada. Portas desativadas. Ai, o Norman pode voltar a qualquer momento. Tenho que achar o código. Último dia do... O Harry disse que a mãe dele sempre cozinhava. Aposto que o Norman nunca encostou no fogão. Aqui tem cheiro de... Gente rica. Será que esse vinho é do vinhedo do Norman na Borgonha? O Norman trancou o quarto do Harry. Quer deixar intacto pra quando o Harry voltar da Europa. Mas... Onde ele botou a chave? Oi, pai. Eu tô acaminhando o Dr. Michaels pra última dose antes da... Da viagem. É... Se você for me encontrar, pode pegar o meu diário no quarto. Eu só queria registrar umas ideias antes do dia da grande viagem. Enfim... É... Escuta. Eu sei que eu não falo bastante, mas... Obrigado, pai. Por fazer isso. Te amo. Uau. Há quanto tempo não ouço a voz do Harry. Ele parece tão... Cansado. Tomara que o diário continue aqui. Vou ver no quarto dele. Eu e o Pete adorávamos vir aqui assistir filmes na infância. Um mundo diferente do Queens. Engraçado que o Harry sempre quis o oposto. Ele ficava tão feliz vendo desenhos na pequena TV da cozinha da May. O quarto do Harry. Mas tá trancado. Onde é o Norman guarda-chave? Feliz aniversário, amor. Desculpe o atraso. Esse mês está corrido. Sinto sua falta, Amy. Principalmente hoje. Eu coloquei o Harry. Ele foi embora. Pro tratamento. Nós vamos curá-lo. Eu juro. O desenvolvimento do GR-27 foi lento demais pra te salvar. Mas vai funcionar com o Harry. Estou mantendo o quarto dele. Exatamente como está pra quando ele voltar. A chave está com você, Amy. Eu sei que vai protegê-la. Calma. O Norman mandou o Harry pra fazer um tratamento. Achei que ele tinha ido por conta própria. O que você estava escondendo, Harry? A mãe do Harry plantou isso quando ele nasceu. Parece que o Norman fez questão de cuidar agora que ela se foi. Que lindo. Norman e Otto. Uau. Parece que eles eram tão próximos. O que pode ter estragado uma amizade assim? A mãe do Harry e a Emine. A gente tirava sarro dele por chamar de a mãe mais linda de Middletown. Acho que tinha razão. Parece que tem alguma coisa presa atrás da moldura. Isso deve ser a chave do quarto do Harry. O que? Isso não pode ser pro Harry, né? O diário do Harry. A última data é 18 de julho. Esse deve ser o código daquela sala. É que nós não podemos ir sem um plano. Nós? Você fica aqui. O antissor está pronto. E eu vou monitorar a produção. Você vai ficar vulnerável demais, senhor. Pareço estar vulnerável demais com você. Eu vou sozinho. Não tem discussão. Equipe 2 de prontidão. Vou tomar um ar. Pete, a cura do Norman está pronta. Ele está indo para o laboratório. Pode seguir ele? Não sem ele perceber. A Sable acordou com o pé esquerdo hoje. O pessoal dela está em alerta máximo de vigilância. Tá, então se prepara. Estou quase descobrindo o lugar. Central, busca concluída. E aí? Tem bir... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. O Norman e o Otto Eles começaram tudo isso Eles criaram o Li Eu tenho que pegar isso O que? O que é isso aí? Vai, vai, vai Droga Temos uma invasão Alerta máxima Pete, descobri onde é o laboratório E muito mais Onde você tá? Duas ruas de distância É só falar que eu vou Ótimo Fica preparado pra ir Vamos lá Tchau 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 O que foi isso? Prosseguindo com a patrulha. Que merda foi isso? Prosseguindo com a patrulha. 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 Abra! Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee para o laboratório. Hora de dar cabo dos atiradores. Hora de dar cabo dos atiradores. Tenho que passar pelos demônios, rápido, antes que o Lee consiga o anti-sun. Sable! O Lee eliminou os atiradores! Os agentes que ficavam aqui não vão cuidar de nada! Você foi avisado, super-herói! A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Chega de atormentar nosso agente de Spider-Man. Isso acaba hoje! Vocês acham que eu peguei os seus homens? Tá de brincadeira! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tem que ser rápido e entrar. Queria que a Sable me desse uma folga. A gente devia estar do mesmo lado. Precisamos de um varene! Os demônios e a Sable já eram. Vou atrás do Lee lá dentro. Por que é tão pesada? Você atacou meus homens, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você, nem você de mim. Mas o Lee tá com seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso não garanto nada. Então tá bom. O Lee tá descontrolado. Proteja o Atman. Eu falo com ele. Amigos! Tá bom, Lee. Chega de fugir. Isso acaba hoje. Mas que loucura. O Martin Lee que eu conheço tem que estar em algum lugar. O homem que fez o Festa. Agora só tem um caminho. Vai mais, vai. Isso é entre eu e o Arthur. Eu sei do acidente. Eu sei o que aconteceu com os seus pais. O acidente? Você é tão frio quanto o Osborn. Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Osborn fez comigo. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Eu fiz de tudo pra deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Mas pra honrá-los mesmo, a justiça deve ser feita. Não vou te deixar fazer isso, Martin. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. Essa é a única amostra. Essa é a única amostra. Não! Não! Martin! Olha... Eu já pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você não ajuda ninguém. Você só usa. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin. Não deixe a vingança ganhar. Lute! Não! O Osborn deve ser punido. Esse gancho enfrentou a cidade por tempo demais. O Osborn merece a justiça de verdade. Isso só vai acontecer se você parar. Eu nunca vou parar! Não! 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 É! Você! Isso! É exatamente quem eu sou! Não! Eu nunca! Eu nunca! Você! Não! 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 Não desiste, Martin! Você pode superar isso! Não! O Osborn deve sofrer! Sei que pode vencer o demônio, Martin! Vencer o demônio? Eu sou o demônio! Ah! Ah! Um... um demônio grande! Ah! 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 Você e o Osborn! Vamos tudo isso! Vai acabar logo! Ah! 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 Minha determinação é mais forte. 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 Pega ela, tigrão. Tá bom. Não. Não, não é essa. Acho que é essa. Não. Ai, ai. Não. 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 Fizemos o impossível, doutor. não. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Não. Não. mais uma vez temos imagens ao vivo do Prefeito Osborn mantido. Recém no topo da chuva Oscorp. Quer que eu implore? Não vou fazer isso! O mundo saberá a verdade. Antes de limparem seus restos da rua. Diga a eles o que fez! Eu... nunca! O mundo que você tem se baseia em mentiras! Mentiras! Você roubou a minha imprensa! As minhas ideias! Agora! A verdade! A verdade. Tudo bem. A verdade. É que você só teve um bingo de valor quando trabalhou pra mim! A verdade é que... Você nunca aceitou que eu sou melhor que você! Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser! Me dá o anti-souro! Otto! Você sempre trabalhou pra ajudar os outros. Por favor. Está enfrentando o homem errado. Faz e é o que queira. Não temos muito tempo! Por favor! Eu entrego o título quando o Oscar pagar pelos crimes que prometeu! Só me dá um anti-souro! Você já fez de tudo já destruiu o Oscar! Não! Ele sempre se recupera! Ele tem que viver de novo! Eu não tenho fraqueza! Eu não tenho fraqueza! Eu não tenho fraqueza! Eu não tenho fraqueza! Tem gente morrendo! Eles estão no antestoro, agora! Eu vou curar a cidade depois que derrubar o Osborn! Me deixa salvar a cidade! Aí a gente faz o que você quiser! Eu já sei o que eu quero! Agora saia da minha carreira que eu te machuque! Quanto o Osborn está te pagando para proteger ele? Eu não estou protegendo ele! Eu só quero salvar a cidade! Me dá o antessoro! E eu prometo que o Osborn vai ser julgado! Que malzinho, Osborn! Só fala mentira! Certo! Agora saiba! Agora saiba! Oh, que você? Mas que decepção, porca. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter, mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer. Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é... Pra mim! Você não vê quando a gente tá machucando! Você nunca vai entender! Você não sofreu como eu sofreu! Você deveria estar do meu lado! Descapa! Descapa! Ah! Não, não, não! Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Você era o meu herói! Você era tão importante pra mim! Eu não tenho que me obrigar a isso! A gente ia mudar o mundo! A gente ia mudar o mundo! Parece cansado, Bart. Cansado, não. Só machucado. Oto! Para! Essa é a sua última lição, Pedro. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Não. 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 Não! Eu não me perdi. Peder, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça, devemos fazer o melhor para quem é inferior. Eles entendendo ou não. Não, você está errado. Você era tudo o que eu queria ser. E você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peder. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar... Juntos. Se você me ajudar. Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem... Vão pegar meus braços! Por favor, Peder. Por favor, Peder. Não era, não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu, lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Por favor, você vai. Peter. Peter! É viável. Mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Eu não sei. Eu não sei. Dado! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas... Eu já te atendo, querida. Valeu. Eu andei pensando em mudar de área. É, acho que vou virar chefe. Desculpa, não é que você é cientista. E é bom. No meu último projeto eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... Você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei, mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Não, não. 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 Eu quero, ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Nem eu. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL